Olá, meus meninos, bem com vocês. Aqui é a Sarinha, vocês estão no canal de Sarinha. E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês a minha rotina da tarde. E eu tô com pijama desde cedo. Lavei meu cabelo hoje, ó. Não tá cacheado. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês ver. Tá bem cacheadinho, ó. Tá vendo? E eu vou gravar aqui a rotina da tarde. E eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei um. Tem? Vou colocar aqui, desculpa. Eu comprei um. Um carmete. De banana. Ó, eu tô... Tá vendo como é? E minha coleção tá aumentando, gente. Eu já tenho dois. Falta ainda alguns pra completar a coleção, né? Mas eu tenho dois. E vou testar com vocês, gente. Esses dois aqui. Pra ver se eles são bons. E... Tá uma bagunça. Eu tô vendo aqui... Essa gaveta, gente. E eu tô achando ela... Muito bagunçada. Olha pra isso. Tá bagunçada ou está arrumada? Gente, olha pra isso. Não, peraí. Deixa eu gravar isso daqui. Iluminador. De um garrafato. Todo... Meu Deus. Eu não sabia que tá isso tanto assim. Gente... Isso tudo é iluminador. Eu até agora não tô entendendo como o iluminador saiu daqui. Pra minha mão, quando já tá. Menino... Daí eu tenho que arrumar uns... Eu acho que eu vou arrumar hoje. Hoje mesmo. Porque tá tudo bagunçado aqui. Ó. Ó. Os pincéis era pra tá ali. Mas não. Ó aqui. Eu vou ver se dá pra arrumar hoje. Essa gaveta. Ou... Mais tarde. Vamos ver. Esses carmets aqui, gente. Eu ainda, como foi pra vocês, não comprei dentro da coleção. Porque eu tenho esse daqui de banana. E esse de beijinho. Ó. Esse daqui. O de beijinho. Ele tem... Uma cor, né? Rosa. Que nem um gloss mesmo. E é assim. Não tem cor. Ele é... Um enderante labial. E colou. Gente. Não tem cor. Então... Eu tenho um camete aqui, ó. Esse daqui que eu dei. Só que ele não é da Filipe, né? Ele é um carmets. Também em color. Mas ele... Ele é refrescante. Ele gela. Mas esse daqui não. Ele é um... Encolou, mas não... Nem por algum. Ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eles vêm colocar um flash. Aqui, ó. Deixa eu focar. Tá vendo? Encolou. E eu vou ver agora se ele é bom. Deixa eu ficar de frente desse pé. Olha aqui. Pronto. Coloquei. Tem muito cheiro de banana. Tem cheiro de banana. Aqueles doces de banana. Eu gostei. Olha. Eu vou mostrar. Tô fazendo aqui nesse pé, gente. E eu gostei. Ela é só dar o brilho mesmo. Porque não tem cor. Gente. Então, eu vou tirar esse daqui. Que eu tô agora. E vou passar esse. O outro rosa. Pra vocês verem a diferença da cor. Volta agora. Gente. Tirei o canete já. E vamos abrir esse daqui. Ó. Esse daqui já tá até acabando, né? Porque eu uso muito ele. Tá focando. Peraí que não tá focando, gente. A câmera não tá focando. Foca a câmera. Deixa eu me parcar. Que é melhor. Olha como esse aqui tem muita cor, gente. Muito diferente do outro. É da cor da minha unha, né? Ó. Eu vou passar ele aqui. Olha como fica. E vai espalhar. E tem muito cheiro daquela balinha de beijinho. Ó. Essa daqui. Ela é como se fosse o transparente. Tá vendo assim. É bem rosa. Quando você vê. O... O óleo, né? O K-Med. Mas quando você passa. Ela fica mais transparente. Mas deixa só um... Um pouquinho de cor. Esse daqui. Ele deixa só o brilho. Tem esse aqui, ó. Tá vendo? Então, gente. Eu não sei. Só uma saca feita. Ou... Outra. Deixa eu ir pra mais tarde. Pra mais tarde. Então, gente. Que eu não vou arrumar ainda. Mas... Olha como acabou. Eu acho que vou pentear o meu cabelo. Ela veio hoje. Dá pra ver, né? Que ele tá molhado assim. Meio escuro. Ó. E eu vou pentear... O... A minha escova. Cadê a minha escova, gente? Pera aí. Vou colocar o sol aqui. A minha escova. Deixa eu ver se... A minha escova tá molhado. A minha escova tá molhado. Então, eu vou... Pentear... Passar o creme aqui. Pentear. Pentear. Já pentei o cabelo. E eu tô percebendo que uma coisa... Não sei se tá não pra vocês aí. Também da câmera. Mas a minha franja... Tá... Lou... Já. Ó. Eu vou deixar aqui junto com o cabelo preto. Pra ver se eu mostro melhor. Aí, tô vendo? Ó. Pera aí. Pera aí. Tá bom, vocês aí? Vou colocar na luz. Tá muito louro. Meu cabelo. Meu cabelo não. A franja, né? Ó. Já pentei. O cabelo. E como ela não tá molhada ainda. Não tem... Muita bucha, né? Tá aí, irmão. Então... Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tirar esse pijama que eu tô desde cedo com ele. Hoje é domingo. Amanhã eu tenho aula. Amanhã eu tenho aula acordada cedo. Então... Mas... Eu achei... Vestir... Esse vestido aqui. Vestir esse vestido. Porque... Tô com pijama desde cedo, hein? Vou mudar pouco. Volto com a cidade. Voltei. Já... Coloquei o vestido aqui. Estou sentando aqui. Que... Eu não tô tendo nada pra fazer agora. Agora... Então, gente... Essa é a minha ordem da tarde, né? E já é... Mais de 5 horas da tarde. Gente... 5 e 10. Algo já é. Então... Olha esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse vídeo, se vocês querem mais, não se esqueçam de clicar muito e gostar aqui embaixo. Se inscrever no canal. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.